E aí, é nova geração da puta rinda Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco Passo, passo, passo o saco, passo o saco Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco Passo, passo, passo o saco, passo o saco É que ela gosta dos menor que tá de condicional Que pega que soca ela, lambe a tcheca dela e vão Quando ela fica bem louca, pode ir fora do topão Todo dia nem me viu, quer namorar, parar de mal É que ela gosta dos menor que tá de condicional É que ela gosta dos menor que tá de condicional É que ela gosta dos menor que tá de condicional Não trago no beco, ela desce Se vai fora, ela lança, ela dança No bar, ela instiga os moleque Que só pensa em poder nas piranhas Não trago no beco, ela desce Se vai fora, ela lança, ela dança No bar, ela instiga os moleque Que só pensa em poder nas piranhas Quando fica no cona de bala É aí que a piranha se acaba Ela desce, desvisa, ela sobe, ela empina Tudo pra levar que fica por cima da vara E aí, é o Gui Moraes, né? É o Gui Moraes, né? É a nova geração da... Piranha do caralho, joga a bunda quando eu posso Piranha do caralho, joga a bunda quando eu posso Eu posso, passo, passo o saco É que ela gosta dos menor que tá de condicional Que pega que soca ela, lambe a tcheca, dele mal Quando ela fica bem louca pode ir fora do topo Todo dia nem me viu, quer namorar e parar de mal É que ela gosta dos menor que tá de condicional É que ela gosta dos menor que tá de condicional Ela dá um trago no beco, ela desce Suba fora, não lança, ela dança No bar vai vestir com os moleque Que só pensa em poder nas piranha Não trago no beco, ela desce Suba fora, não lança, ela dança No bar vai vestir com os moleque Que só pensa em poder nas piranha Quando fica loucona de bala E aí que a piranha se acaba Ela desce e desvisa, ela sobe e me empina Ela fica por cima da vara Aí, ó É o Gui Moraes, né? É a nova geração Dá pra mim Pra mim você é o mais pica danado